Música Boa noite a todos e todas. Damos início à Assembleia Universitária para entrega de título do professor emérito a Vardely Alpes de Moraes. Damos início à Assembleia Universitária para entrega de título do professor emérito a Vardely Alpes de Moraes. Damos início à Assembleia Universitária de Residência Médica do Hospital das Clínicas da UFG, professor Vardely Alpes do Amaral. Neste momento, convidamos os filhos do homenageado para acompanharem até a mesa o professor Vardely Alpes de Moraes. Damos início à Assembleia Universitária de Moraes. Damos início à Assembleia Universitária de Moraes. Registramos a participação nessa cerimônia do presidente do Conselho Regional de Medicina, Paulo Roberto Cunha Vence. Faremos agora a leitura da resolução que otorga o título de professor emérito a Vardely Alpes de Moraes. Resolução Consune, número 45, barra 2020. O Conselho Universitário da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no dia 28 de agosto de 2020, tendo em vista o que consta no processo eletrônico, resolve outorgar o diploma honorífico de professor emérito da UFG ao professor Vardely Alpes de Moraes. Passo a palavra ao reitor da UFG, professor Edivar Madureira Brasil, para a leitura do termo de otorga do título de professor emérito ao homenageado. Legenda Adriana Zanotto Eu, Edivar Madureira Brasil, reitor da UFG, presidente do Conselho Universitário, no uso das atribuições que me conferem os cânones da lei, concedo ao professor Vardely Alpes de Moraes o título de professor emérito da UFG. Eu acho que está bem melhor. O conteúdo do diploma recebido é... O conteúdo do diploma recebido é... O reitor da UFG, no uso de suas atribuições e tendo em vista a resolução número 45 barra 2020, de 28 de agosto de 2020, do Conselho Universitário, concede o título honorífico de professor emérito a Vardely Alpes de Moraes, considerando sua brilhante atuação como docente dessa instituição, pela excelência nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração e por ter contribuído substancialmente para elevar o nome da UFG junto à sociedade. A de perpétuo, rei memória. Goiânia, 30 de junho de 2021. Teremos agora a exibição de um vídeo com mensagens em homenagem ao professor emérito da UFG, Vardely Alpes de Moraes. Falar sobre o doutor Vardely é muito difícil, porque é uma pessoa de múltiplas qualidades. E, principalmente, uma das dificuldades é falar em pouco tempo sobre esses mais de meio século de convivência que nós temos até hoje. Desde antes da faculdade, durante a faculdade, durante todo o tempo do exercício da profissão, é uma amizade incontestável. Com relação ao exercício dele da medicina, é outra coisa, uma pessoa que sempre cuidou da qualidade do seu trabalho, da sua ética, da sua dedicação à profissão, com muito desvelo, com muito estudo, com muita inteligência, com muito saber, se conduzindo sempre com muita responsabilidade em todos os seus atos, no exercício da profissão, no exercício da convivência com os amigos, com os colegas, com os sócios, na empresa, no trabalho, no dia a dia. Uma pessoa fantástica, admirável. Muito respeita para falar do senhor, que está na minha vida pessoal e profissional, desde que eu entrei na faculdade. Minha turma é doutor Vardely Alves de Moraes. O senhor foi meu padrinho de casamento, esteve em partes dos meus filhos, no meu primeiro emprego, na minha formação, em gestação de alto risco, na obstetrícia, na residência. Então, assim, minha vida está recheada de doutor Vardely. O senhor sabe que eu te amo como um segundo pai. Estou muito feliz por o senhor ter sido reconhecido com essa homenagem, porque o senhor merece muito. Um grande beijo. É uma grande satisfação cumprimentar o professor Vardely por ocasião do recebimento do título de professor emérito da Faculdade de Medicina. E é um prazer muito grande para nós, da maternidade ela, poder aplaudir o professor Vardely, nosso colega, nosso sócio, nosso companheiro de tantos anos. E para mim, de uma forma especial, de quem o Vardely foi preceptor na época da residência médica, e que compartilho com ele aqui, durante todos esses anos, o trabalho conjunto na maternidade ela e também na academia de medicina. É um prazer ainda maior, individualmente, pessoalmente. E faço aqui uma declaração pública da minha admiração, do meu companheirismo, do meu reconhecimento da importância que é o professor Vardely na vida da maternidade ela e na vida de todos nós. Vardely, sócio e amigo, parabéns pela homenagem recebida. Estamos todos orgulhosos. Então, amigo Vanderlei, como eu chamo, né, professor doutor Vardely, fiquei extremamente feliz com essa homenagem que você recebe, que é absolutamente justa, coroa a sua carreira de contribuição à universidade e à faculdade de medicina. É muito bom... Não, mas também, né, mas... Obrigada à universidade. Um abração, parabéns à universidade por ter lhe dado esse título. Tá? Um abraço. Fiz residência em 97, 98, e ainda me lembro de seus ensinamentos, da segurança que você nos dava, você supria a falta dos estafes, e continuo a admirar o seu trabalho. O senhor, quando atende minhas pacientes, fazendo ultrassonografia, é uma perfeição, é uma simpatia. Todos nós admiramos e amamos ao senhor. Que Deus lhe dê vida longa, saudável, feliz, e tenho certeza que o senhor já colhe os frutos do seu árduo trabalho. Grande abraço. Hoje, eu venho aqui homenagear uma pessoa muito especial para mim, que é o doutor Vardely, né, que foi através dele, no quinto ano, que eu decidi fazer ginecologia obstetrícia. Sou muito feliz pela minha escolha, e ele que me levou para a maternidade de ela, e hoje me tornei sócia, e ele também trouxe ao mundo o meu filho, que sou muito grata, e hoje quero falar que essa homenagem é merecidíssima, o senhor está de parabéns, e que eu amo muito, muito, e sou muito grata ao senhor. Parabéns. Doutor e professor Vardely, eu o conheço desde a época do pré-vestibular, estudamos juntos uns tempos. Sempre foi um aluno estudioso. Passou no vestibular pela primeira vez, e despontou como um dos melhores estudantes da nossa turma de 1974. Especializou-se no hospital HGG, e despontou como um dos melhores residentes da turma. Depois foi trabalhar há algum tempo em hospitais particulares, e professor na faculdade de medicina. Ingressou na sociedade da maternidade, ela, quando começou na sua construção. e podemos dizer que o professor Vardely sempre viveu para a medicina, e não da medicina. Convidamos a coordenadora administrativa da Faculdade de Medicina, Isildinha, para fazer uso da palavra. Comissão, né? Pode falar. Professor Edivar Madureira Brasil e do nosso homenageado e especial desta noite, professor emérito da UFG, professor Valdemir Alves Moraes. Com muito orgulho que participo da cerimônia de entrega de título de professor emérito ao senhor. Pois é a honraria da UFG aos professores que fizeram história na Universidade Federal de Goiás. Professor Valdemir, pensei muitas palavras de carinho que pudesse expressar todo o sentimento que tenho pelo senhor, no profissional quanto no pessoal. Depois de muito pensar, encontrei no livro Alma para Alma, do autor Huberto Holden, um poema chamado Grandes Homens. Vou compartilhar alguns trechos que expressam o grande homem e vejo que o senhor é. Grande homens. Quem faz jus ao título de grande homem? Não sei. Homem inteligente? Não basta ter inteligência para ser grande. Podem todos esses homens possuir muita inteligência, muito poder e muita religiosidade. E nem por isso são grandes homens. O grande homem é silenciosamente bom. É genial, mas não exibe gênio. É poderoso, mas não ostenta poder. Socorre a todos, sem precipitação. É puro, mas não vocifera contra os impuros. Adora o que é sagrado, mas sem fanatismo. Carrega fardos pesados com leveza e sem gemido. Domina, mas sem insolência. É humilde, mas sem servilismo. Fala a grande distância sem gritar. Ama sem se oferecer. Faz bem a todos. Antes do que perceba. Rasga caminhos novos, sem esmagar ninguém. Abre largos espaços, sem arrombar portas. Entra no coração humano, sem saber como. Assim é, e assim age, o homem verdadeiramente bom. Porque é instrumento nas mãos de Deus. Desse Deus de infinita potência e de supremo amor. Desse Deus cuja força governa a imensidade dos cosmos. E cuja presciência sabe das fraquezas do homem. O grande homem é, mais do que ninguém, imagem e semelhança de Deus. Parabéns, parabéns, doutora Adelina. Muito emocionado. Muito obrigada. Obrigada. Convidamos o docente da faculdade de medicina da UFG, professor Ruiz Gilberto Ferreira, para proferir uma saudação ao homenageado. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, professor Edvard Madureira. Cumprimentar aqui o nosso querido homenageado desta noite, professor doutor Varnelli Alves de Moraes. Eu queria cumprimentar e saudar aqui o professor Antônio Fernando Carneiro, digníssimo diretor da faculdade de medicina da UFG. Cumprimentar o professor Valdemar Naves do Amaral, diretor científico aqui do CREMEG, presidente da Coreme, do Hospital das Clínicas da UFG. Queria cumprimentar a esposa Marlene Vieira, os filhos Alexandre Moraes, o professor Leonardo Moraes, ambos professores da faculdade de medicina. Cumprimentar as esposas, os demais familiares, cumprimentar a secretária e assessora, a chefe administrativa lá da diretoria da faculdade de medicina, a professora Isildinha, os demais participantes aqui dessa solenidade. E, em seguida, eu queria dizer-lhes que é com muito prazer e honra que eu participo dessa solenidade importante e histórica nesta noite. Parabéns, professor Vardely Alves de Moraes, pelo honroso e merecido título de professor emérito. Esta honraria só é conferida aos professores ilustres, de grande competência e com grande conhecimento na sua área de atuação, que você tanto os possui. Por tudo o que você representa para a medicina, pelo seu elevado nível de conhecimento científico, pela sua sabedoria e postura ética, pelo esmero no zelo com as pacientes e com o exercício da medicina, e, sobretudo, pela eficiência e glamour com os quais exerceu e exerce a docência na nossa medicina. Então, o nosso departamento de ginecologia e obstetrícia sugeriu a autorga deste honroso título e uma banca examinadora do seu currículo do mais alto nível, o conselho superior desta universidade, o reitor desta grande universidade, na pessoa do professor Edivardo Madureira, por unanimidade, lhe conferiu esse justo e merecido título de professor emérito. Olha, que história bonita de vida, de luta, de crescimento e sucesso que você tem. Nascido em Itumbiara, Goiás, juventude em Ituiutaba, Minas Gerais, muito próximo de Itumbiara, órfão de pais aos sete anos de idade, junto com mais cinco irmãos, você vem para a Goiânia e com a sua luta e persistência faz medicina na UFG, torna-se um ginecologista e obstetra, professor, educador, pesquisador e gestor impecável e bem sucedido. Por onde você passou, como na presidência da Sociedade Goiana de Ginecologia e Obstetrícia, no Hospital Geral de Goiânia, na chefia do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e diretoria da Faculdade de Medicina da UFG, na Academia Goiana de Medicina, nas inúmeras preceptorias e chefias, você deixou a sua marca de líder humilde, culto e muito determinado. que nos deixa uma lembrança de um homem trabalhador, honesto, que muito ensinou, assistiu e produziu cientificamente. Na sua caminhada, mostrou ser um homem religioso e também um musicista saxisanfonista que, ao conhecer a Marlene Vieira, que também tocava órgão na igreja, surgiu um grande romance. E uma família feliz com três filhos maravilhosos. Já mencionado o professor Alexandre Moraes, do nosso departamento, professor Leonardo de Moraes, professor do departamento de ortopedia da nossa faculdade. E a Fernanda Vieira Moraes, que eu esqueci de mencionar no início, psicóloga, agora grávida do seu primeiro filho, já completando cinco maravilhosos netos. Em conversa amistosa com o professor Alexandre, ele me revelou, meu pai nasceu para ser professor em toda a sua plenitude. Vive a docência em 360 graus. e ele sempre quis ser todas as facetas, ele sempre quis conhecer todas as facetas do ato de educar. Apenas pensando parte da conversa, né, da amistosa com um dos seus filhos, né, com o qual temos mais contato, né, por estarmos juntos no departamento. E falando com alguns de seus inúmeros alunos, eles me revelaram que você sempre foi um professor tranquilo, dedicado, amável, de coração manso e leve como uma pluma. portanto, é, professor, você, com a sua postura e com os seus exemplos, nos deixa um grande legado e muito orgulho para as futuras gerações. Você está definitivamente inserido na história da medicina, tema que você tanto gosta e ensina. Encerro aqui, professor Guardeli, Alves de Moraes, dizendo-lhe que quero que você receba dos seus pares, do nosso departamento, da faculdade de medicina e desta valorosa universidade, este tão relevante título de professor é mérito por tudo que você representa para a medicina e para o ensino médico. Parabéns e que Deus continue te protegendo e abençoando sempre, junto com os seus familiares, com os seus amigos e com as pessoas que você mais gosta. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos o vice-diretor da faculdade de medicina e coordenador do programa de residência médica do Hospital das Clínicas da UFG, professor Valdemar Naves do Amaral, para proferir uma saudação ao homenageado. O professor Guardeli é merecedor de toda essa homenagem, é um título máximo da universidade. Nós o conhecemos na década de 80, na maternidade de Nossa Senhora de Luz, depois da Hospital Geral de Goiânia, passamos em residência, depois da faculdade de medicina, e ele ocupou pontos importantes em todos esses hospitais, na carreira acadêmica, e, portanto, chega a diretor da faculdade de medicina e chega a esse ponto máximo aí da universidade como professor emérito. Aqui fica a nossa saudação pela convivência, pelos ensinamentos que nos foi passado a uma geração importante de obstetras de Goiás, e pela importância que teve também em cenário nacional. O professor Adelie foi representante da Sociedade de Grande Ginecologia e Procetrícia, foi representante da Sociedade de Reprodução Humana, portanto, tem uma ação regional e nacional de relevância. Professor Adelie, as nossas felicitações e tudo isso é em prol da sua história, portanto, foi descrito pelo professor Rui Gilberto e merece, portanto, toda a nossa consideração. Forte abraço. Convidamos o diretor da Faculdade de Medicina, professor Antônio Fernando Carneiro, para proferir uma saudação ao homenageado. Boa noite. cumprimento desta mesa diretiva e presença do nosso magnífico diretor, professor Eduardo. Cumprimento o nosso homenageado, professor Varderli Alves de Moraes, qual cumprimento a todos que estão nos acompanhando nesta live e a todos aqui presentes, principalmente aos seus familiares. falarei aqui, professor Varderli com coração, com a alma, porque a tarefa difícil é separar uma cerimônia de entrega do título de professor emérito da pompa e do glamour, pois são essas condições inerentes à grandiosidade do momento. Esta honraria traz isso e muito mais, pois o grau aqui outorgado tem em si um significado imensurável. Mesmo considerando que a ocasião é para formalidades, peço licença para revestir minhas palavras de outros significados que me permitirão tentar apresentar-lhes o nosso querido professor doutor Varderli, nosso homenageado, reenunciando-o a sincera intimidade que demonstrou para com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, por onde circulou a maior parte de sua vida, como se em sua casa estivesse. E, na verdade, ali era a sua casa. Na realidade, como professor, chefe de departamento, diretor, do bilhete nas entrelinhas todos os caminhos a percorrer na busca de solucionar cada situação, necessidades e problemas no dia a dia da Faculdade de Medicina. O título de professor emérito é concedido a docentes cujas contribuições tenham sido proeminentes para a Universidade Federal de Goiás, para a sociedade e para o desenvolvimento da pesquisa, do ensino, da extensão, dos serviços universitários e das políticas públicas, além daqueles que tenham produção intelectual, científica ou artística consideradas relevantes. Como diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, manifesto o pensamento de cada membro dessa entidade ao expressar nossa gratidão ao professor Vardelli pelos seus feitos como um magnífico professor que contribuiu na formação de uns 100 números de médicos, como chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia e diretor da nossa querida Casa de Francisco. Difundiu ensinamentos de dimensões e significados incontáveis. como médico dá-nos um legado inesquecível pelo exemplo de dedicação e ética. Somos gratos ao Senhor. O sentimento de gratidão que nos inspira obriga-nos a disseminar o que recebemos. Dora Vante, devemos nos comportar como se fôssemos cada um uma grande sementeira. Sair e semear e difundir. cada um no seu caminho os ensinamentos de um homem de bem. Espalhar semente de amor à profissão, professor. Respeito ao próximo. Responsabilidade para com o outro. Compromisso com a vida. Honradez e dignidade. Com certeza brotarão. A Faculdade de Medicina parabeniza com profunda gratidão o professor Valerly pelo título de professor emérito. Faço aqui a minha reverência à vossa senhoria. Muito obrigado por ter a sua amizade. Muito obrigado. Teremos agora uma apresentação da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG com os docentes Ana Flávia Frazão ao piano e convidado José Maria Blumenchay no violino. Apresentando a obra Romance Opus 22 número 3 da compositora Clara Schumann. Amém. 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 Convidamos o professor emérito da UFG, Vardely Alves de Moraes, para fazer o uso da palavra. Meus cumprimentos ao professor Edivar Madureira Brasil, magnífico reitor da UFG, ao professor Antônio Fernando Carneiro, diretor da Faculdade de Medicina, muito obrigado pelas palavras, professor. Ao professor Valdemar Naves do Amaral, vice-diretor da Faculdade de Medicina da UFG, e pela organização dessa live aqui no Cremego, que permitiu, inclusive, a participação presencial da família, principalmente. Ao professor Rui Gilberto, professor que esteve à frente da indicação do nosso nome, a este honroso título de professor emérito que nos apresentou nesta solenidade. ao professor Juarez de Souza, chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e ao subchefe do Departamento, o professor Alexandre Moraes, aqui presente. Ao doutor Paulo Roberto Cunha Vêncio, presidente do Cremego, a secretária Isildinha, pelo empenho em todas as etapas do processo, para que o título e o evento que ora acontece tornasse realidade. aos professores da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, Ana Flávia Frazão e José Maria Blomenschein, pela bela apresentação musical nesta solenidade. A minha família, aqui presente, e a todos que estão assistindo online, pelo carinho, dedicação e respeito a mim demonstrado durante todos estes anos que vivemos juntos em família, especialmente a minha esposa e companheira Marlene, que acompanhou toda esta minha trajetória universitária, desde quando eu era acadêmico de medicina, com total dedicação, amor e companheirismo. Meus colegas professores do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, professores da Faculdade de Medicina, amigos e ex-alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Agradeço ainda a todas as instâncias administrativas por onde a avaliação de minhas atividades acadêmicas transitou. Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, Conselho Diretor da Faculdade de Medicina, Conselho Universitário, e a Comissão Julgadora formada pelo Conselho Universitário. Todas essas instâncias conseguiram, em tempo recorde, um grande feito. Ou seja, fez de uma forma extremamente competente a progressão vertical mais rápida possível dentro da UFG. Por que transformar um professor aposentado em um professor emérito da UFG? Título este que passarei a ostentar e sempre que possível me apresentarei com ele. Como vocês devem ter certeza, sinto-me com a alma em júbilo por esta importante honraria, que, aliás, é a mais destacada a um professor universitário, que é o título de professor emérito da UFG. Não vou repetir o meu currículo, porque já foi exposto gentilmente pelo professor Rui Gilberto. Eu vou destacar apenas alguns aspectos da minha vida como professor, porque, afinal, este é um título de reconhecimento de minha atividade como professor. professor, embora, para avaliação global, utiliza também as atividades de pesquisa e de administração e de gestão. Durante a minha vida adulta, tive duas honrosas profissões, a de professor e a de médico. Mas não tenho dúvida em afirmar que é a que me deu mais prazer em exercê-la foi a de professor. Iniciei essa agradável missão por acaso e por necessidade financeira. Na época em que entrei na faculdade de medicina, eu necessitava ter uma renda para me manter. E aí comecei, como era comum, a vários outros colegas da faculdade, a dar aulas em colégios de segundo grau em Goiânia. Então, sem ter nenhuma formação em magistério, comecei a dar aulas em colégios particulares e logo ainda, como acadêmico, cheguei ao mais tradicional colégio em Goiás, que era o liceu de Goiânia, onde dei aulas de química e zoologia. E um ano depois, fui nomeado com 23 anos de idade vice-diretor noturno daquele colégio. Aí iniciando mais uma atividade que me acompanhou durante toda a minha vida, que foi a de administração e gestão. Ao terminar o curso de medicina, encerrei minha atividade de professor no segundo grau e iniciei a de professor universitário na ESEFEB, Escola Superior de Educação Física, e secundariamente exercendo a profissão de perceptor em obstetrícia na maternidade na Sué de Lourdes e o Hospital Geral de Goiânia, antigo Hospital do Inantes. Em 1985, depois de vários anos sem concurso, fui anunciado o concurso para professor auxiliar do Departamento de Necordutivo e Exercício da Faculdade de Medicina. Eu não tive dúvidas. Me inscrevi e fui aprovado. Aí iniciou a minha carreira na UFG. Logo assumi a disciplina de obstetrícia no quinto ano e me deu muita alegria, porque por vários anos seguidos fui professor homenageado pelos formandos, incluindo o nome de turma e patrônico. Paralelamente, o meu perfil de gestor foi desenvolvendo, porque assumi a vice-chefe do departamento e depois chefe do departamento de ecologia obstetrícia. Em 1994, no primeiro mandato da professora Eleuso, fui convidado por ela para ser o seu vice-diretor, que na época acumulava o cargo de coordenador de curso, que por regimento participava da Câmara de Graduação, onde conheci vários professores da universidade, entre eles o nosso reitor, o professor Edivar, e a professora Sander Mara, reitora eleita. O segundo mandato do professor Eleuso e parte do mandato do professor Paulo Sérgio foi coordenador do internato. Ao ser convidado para ser diretor do Hospital Materno e Infantil pelo secretário de Saúde, Fernando Cupertino, exercia ali a função de preceptor do internato naquela instituição simultaneamente com o cargo de coordenador de curso. Paralelamente a essas atividades, me vim na necessidade de completar a minha formação acadêmica. Sem a necessidade de me ausentar totalmente das minhas atividades na faculdade, consegui realizar mestrado e doutorado, concluído em 1999 na Unifesp. No mandato do professor Heitor Rosa, voltei a ser vice-diretor da Faculdade de Medicina. Eu acho que eu fui o único professor que fui vice-diretor duas vezes da Faculdade de Medicina e coordenador do curso no período de 2006 a 2010. Em 2010, fui eleito diretor da Faculdade de Medicina até 2014, quando me aposentei. Paralelamente à disciplina de obstetrícia, ministrei e continuo ministrando até hoje como professor voluntário a disciplina de História da Medicina, coordenada pela professora Berta e pelo professor José Reinaldo, aqui presentes. E esta parceria foi muito estimulada com o professor Jofre. E dessa parceria, teve um belo produto, que foi o livro Seara de Asclep. Na minha gestão como diretor, foi iniciado o mestrado Ensino na Saúde. E neste mestrado, fiquei responsável até 2020 pela disciplina de Bioética, voltada para a pesquisa e também orientador do mestrado. Finalizando, vou enfatizar um fato nesta minha trajetória. Entrei na UFG como aluno no dia 20 de janeiro de 1969. Este foi o dia que saiu o resultado do vestibular. E no dia de hoje, recebo o título de professor de médio. Vejam que foi uma grande evolução. E, sem dúvida, é razão suficiente para eu estar tão feliz e agradecido a todos aqueles que contribuíram para que este evento tornasse realidade. Me sinto com uma responsabilidade muito grande, que é, após 61 anos de fundação da Faculdade de Medicina, ser eu o primeiro professor do Departamento de Ginecologia e Ustetrícia a obter este honroso título. Um grande abraço a todos os presentes e àqueles que estão online nessa cerimônia. E muito obrigado também por várias declarações de carinho que eu li e que ouvi dos meus colegas da maternidade, ela, e também de vários ex-alunos que foram apresentados, então, nessa sonoridade. Muito obrigado e um grande abraço a todos os presentes e àqueles que estão online. Com a palavra, o reitor da Universidade Federal de Goiás, professora de Bárbado Oreira, Brasil. Obrigada. Mais uma vez, meu muito boa noite a todos e a todas que se fazem presentes aqui no Auditório do Cremego. Eu quero iniciar aqui fazendo uma saudação muito especial ao nosso mais novo professor emérito da UFG, professor Verderli Alves de Moraes, amigo de tantas jornadas, como ele mesmo disse. Estive com ele como coordenador de curso, eu diretor de agronomia, depois como reitor, ele como vice-diretor e como diretor. Fomos companheiros no conselho da nossa Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, no qual, a Fundação é essa que ele ajudou a consolidar uma das mais importantes fundações de apoio a hospitais no Brasil e isso também tem a marca do trabalho incansável do professor Verderli. Quero saudar aqui também meus amigos, de jornada aqui na UFG, professor Fernando Carneiro, diretor da Faculdade de Medicina, professor Valdemar Amaral, vice-diretor da Faculdade de Medicina, professor Rui Gilberto, que teve aqui a iniciativa e hoje fez a homenagem ao professor Verderli. Quero saudar seus familiares, Alexandre, Leonardo, Fernanda, Ana Marlene, que também já convivemos bastante em inúmeras oportunidades na universidade, professor Zé Reinaldo, professora Berta, nossa queridíssima Nisildinha, todos que acompanham pelo Zoom, todos que acompanham pelo Facebook. E as minhas palavras serão breves, mas faz-se muito importante alguns registros para o Sr. Verderli. Sua carreira é brilhante, e hoje aqui conheci um pouquinho mais sobre até que o senhor é músico, mas além disso, um exímio administrador, um exímio professor, queridíssimo, os vídeos que foram apresentados no início mostram o quanto o senhor é querido pelos seus colegas, pelos seus ex-parecimentos, ex-alunos, pelos seus sócios, enfim, por todos que tiveram o privilégio de conviver com o senhor nessa sua trajetória na UFG. E a Universidade Federal de Goiás é sempre muito zelosa, assim como todas as grandes universidades do país, na concessão de títulos de professor emérito. E não foi por acaso que foi muito fácil conceder esse título. ao receber a indicação do conselho diretor da Faculdade de Medicina, oriunda do seu departamento de origem, encaminhamos para o conselho universitário e, muito rapidamente, os nossos colegas se dispuseram a fazer análise de um tempo bastante rápido, como o senhor relatou, foi feita essa concessão. Mas foi muito fácil porque, por detrás disso, tem, como o senhor acabou de relatar, 52 anos de história. A UFG tem 61 e, quando o senhor ingressou na UFG, ela era uma garotinha de nove anos. e o senhor ajudou a construir essa instituição pujante, pulsante, viva, que transforma vidas, que ajuda a construir uma sociedade mais justa, que, sem dúvida nenhuma, tem, é, permitiu que Goiânia fosse a referência que é na Medicina Nacional. Isso tudo tem a ver com a UFG e com a Faculdade de Medicina, que é uma das unidades fundadoras da nossa Universidade Federal de Goiás. E eu digo isso, Vardelli, porque essa cerimônia aqui hoje, ela se reveste de todo o rito, de toda a pompa, de tudo aquilo que envolve a academia, que reconhece nos seus pares aqueles que se destacaram, que fizeram a diferença na trajetória dessa jovem, mas, como eu disse, pulsante, vibrante, viva, é, uma universidade que não deve nada a nenhuma universidade do mundo. Não é por acaso que mais e mais avaliações internacionais colocam a Universidade Federal de Goiás entre as melhores do país e entre as melhores do mundo. e isso, de novo, repito e insisto, só é possível porque a universidade é feita de gente, de gente que se doa. Tenho certeza absoluta que os que estão aqui, e eu olho para essa mesa, e eu olho para os seus filhos que estão aqui conosco hoje, continuando a construção dessa universidade, estão aqui na universidade absolutamente por vocação, por idealismo, por compromisso, porque é assim que a gente constrói uma grande nação, a partir de universidades, de universidades fortes, de universidades autônomas, universidades livres, que são capazes de atravessar as maiores dificuldades. Vida da universidade, o senhor pode contar isso com muito mais propriedade do que eu, que me vinculo, de alguma forma há 40 anos com a universidade, desde o tempo de estudante, eu ingressei em 81, mas eu nunca vi, com exceção de raros momentos, tempos fáceis para as universidades. As universidades atravessaram ditaduras, governos autoritários, no mundo elas atravessaram guerras, inúmeras pandemias, e veja bem o que a nossa universidade fez e faz durante essa pandemia. Se coloca ao lado da sociedade, salvando vidas e mais vidas com a ajuda de todos os professores, os técnicos da faculdade de medicina, dos nossos profissionais do hospital das clínicas, e assim essa universidade vai se consolidando e se firmando como um patrimônio da nossa sociedade. Eu sempre digo isso e gosto sempre de insistir, o maior patrimônio do povo goiano é a Universidade Federal de Goiás. E o maior patrimônio do povo brasileiro são as universidades federais que são distribuídas em todo o país. E mesmo atacadas, injustiçadas, exigidas, como agora, ao seu limite na pandemia, em um país absolutamente dividido e polarizado de forma absolutamente irracional, as universidades se distanciam dessas coisas pequenas, se firmam na ciência, se firmam nas pessoas de valor como os que temos aqui hoje nessa solenidade e apontam a saída para todas as dificuldades. Então, eu estou aqui hoje justamente para agradecer toda essa dedicação desde recém-formado, deve ter sido lá pelo ano de 76, 74, já ombriou conosco na construção desse grande patrimônio. Então, as minhas palavras aqui são de absoluta gratidão ao senhor, aos seus filhos, aos demais professores, aos técnicos que estão aqui e a todos aqueles que emprestam o seu melhor e que reconhecem hoje a grandeza de um dos seus maiores e agora se torna professor emédito da Universidade Federal de Goiás. Parabéns e muito obrigado. Obrigado. O cerimonial da UFG agradece a participação de todos e desejo uma boa noite. da UFG e da UFG e da UFG Obrigado.